Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Michelle Alves, que é psicóloga e também é terapeuta aqui do nosso time. Trabalha com a gente há anos como AT e foi fazendo um plano de carreira aqui, foi subindo, subindo, subindo. Agora ela começa como coordenadora de equipes, atendendo aqui dentro da nossa clínica. Então é com muito prazer que eu apresento ela pra vocês, porque ela é um dos nossos braços direitos e uma pessoa que a gente confia absolutamente os nossos pequenos. E ela veio falar um pouco pra gente de intervenção precoce, de sinais que nós já conseguimos observar em bebês, né, Mi? Sim. A gente vai apresentar cinco sintomas mais frequentes que a criança acaba demonstrando e fica mais fácil de identificar. O primeiro sintoma que é mais frequente de aparecerem na criança que tem ali poucos meios de vida é o baixo contato visual. Quando você tá fazendo uma troca de fralda, você costuma fazer sonzinhos engraçados, fazer uma brincadeira com a criança e a criança costuma olhar pra você, responder, te dar um feedback do que tá acontecendo ali. O que acontece com a criança que tem os sintomas de autismo? Ela olha pra você, só que ela não mantém o contato visual, é baixo. Ou seja, ela faz, mas é num nível muito baixo. Exatamente. Então é importante você olhar essas trocas que você tem com a criança. Exato. Todos os sintomas, esses cinco sintomas que nós vamos descrever aqui, o mais importante de vocês entenderem sobre eles é que uma criança que tem traços de autismo, ela não é incapaz de fazer, ela não é incapaz de olhar. Ela também olha pros pais quando os pais estão trocando, mas ela faz isso com pouca qualidade. Ela faz isso um menor número de vezes do que uma criança com desenvolvimento típico. Então fica difícil porque os pais geralmente procuram um sinal claro, uma marca, uma coisa muito óbvia. Eles querem um checklist muito claro. Só que bebês têm coisas muito sutis. São detalhes, são sinais sutis. Os sinais claros só vêm em crianças maiores. Daí depois que cresce, fica muito óbvio a discrepância e a diferença em comparação a outras crianças. E aí qualquer um vai perceber. Então o que vocês precisam ficar atentos é nessa sutileza. A criança que está sendo trocada e o posicionamento na hora da troca é muito favorável, porque a criança está de cabeça, quase que sendo obrigada a olhar para quem está trocando. A posição favorece muito o contato visual. Mas ela fica olhando para luzes brilhando, para coisinhas mexendo, para ângulos e para brilhos. E passa o olho pelo cuidador com pouca interação. Isso também acontece no momento da amamentação. Exato. Um momento super importante, geralmente aquela troca gostosa que a mãe tem com a criança. Então a criança está ali, a mãe está dando amamentação para a criança. E a criança, geralmente, as crianças que são típicas, ela costuma olhar para a mãe, colocar a mão no peito, interagir com a mãe. É um momento muito bom. Exato. O que acontece com as crianças que têm um desenvolvimento atípico é que a criança olha, mas ela não tem aquela troca. Exato. Ela olha, depois ela fixa para o peito. A conexão. É uma coisa, menos ficar fixada no olhar da mãe, naquela troca, que é uma coisa muito gostosa para a mãe. Então é importante, até pais de primeira viagem, que são os pais que acabam procurando a gente com essa dúvida, é que os pais fiquem de olho nesses detalhes sutils, porque na verdade eles não tem nem com quem comparar. Esse é o maior problema, porque quando tem um filho típico que veio antes, é mais fácil de ver. Fazer uma comparação. Nossa, mas ele não fazia isso. Exato, exato. É importante dizer que toda criança tem uma individualidade. É claro. Mas é importante que o mínimo ali seja bem parecido. Exato. E isso não só para quem está amamentando no peito, mas também para quem está amamentando na mamadeira. É um momento de troca, a criança fica muito feliz de receber aquele alimento e ela tende a olhar e curtir aquilo em conexão com o cuidador. Bom, o segundo sintoma é a irritabilidade ou o excesso de sono, o excesso de tranquilidade. Tem crianças que são um pouquinho mais calmas, tem crianças que são um pouquinho mais agitadas. Acaba sendo em excesso. Ou a irritabilidade ou a passividade. Então o que acontece? Tem criança que começa a apresentar os sintomas, ela tem tendência a se irritar com tudo. Então assim, pegou no colo, já se irrita, ele se irrita com o toque. Ou então a TV está passando, ela está se irritando com aquele desenho, com aquele monte de pessoas passando. As pessoas tentam fazer uma gracinha, tentam interagir e ela é um bebê mais sério, mais passivo, muito calmo, vai com qualquer um, não reclama. Ou um bebê com a irritabilidade, que é um bebê que se desregula muito facilmente. Facilmente ele descompensa, ele fica desregulado. Claro que bebês se desregulam, mas fazem isso com mais intensidade do que bebês com desenvolvimento típico. Bom, o nosso terceiro sintoma que a gente vai falar é sobre a interação social. A criança que tem o autismo, ela costuma ter uma dificuldade na interação social. Isso aí. Ela apresenta comportamentos que são pouco menores do que as outras crianças costumam apresentar. Quais são? Geralmente, sempre que a gente vê um bebê, a gente começa a fazer aquelas vozinhas engraçadas e começa a fazer coisas para que a criança retorne para a gente uma coisa, não uma risadinha. A gente sempre quer ver o bebê sorrindo. Esse é o nosso objetivo sempre quando a gente vê o bebê. É verdade, é verdade. Então, o que acontece? A gente faz uma gracinha, a criança fica séria. Exato. Manter a seriedade, não interage, não devolve, não estica os bracinhos quando a gente faz assim com as mãozinhas. Então, assim, é uma criança que interage pouco. Que dá pouca reciprocidade, né? Ela vai menos em ação e resposta aos seus estímulos. Você mostra um brinquedinho, ela não se interessa. É. Você passa, ela não acompanha você. Ela realmente não se interessa por aquele contato que você está ali passando, assim. É uma coisa que, para ela, é reforçadora. E por mais que você fique ali estimulando, ela não apresenta nenhuma troca com você. Então, é importante que você perceba se a criança está tendo essa troca com você. Sobre o brinquedo, é importante a gente frisar que as crianças com autismo, elas se interessam por brinquedos. Mas as crianças com desenvolvimento típico, elas se interessam pelo brinquedo e pela pessoa que está trazendo aquele brinquedo. Ela faz a triangulação. Então, ela olha para o brinquedo, ela olha para a pessoa, ela mexe, ela compartilha, espera a reação do outro, ela entrega, ela pega, mesmo com meses de vida, até antes de um ano de idade. Então, ela tem a triangulação entre o brinquedo e a pessoa. As crianças com desenvolvimento atípico, ou elas não se interessam pelo que você está oferecendo, como a Michelle falou, ou elas só se interessam pelo brinquedo. Elas pegam o que você ofereceu, ou ficam no que elas têm ali, próximo a elas, com os brinquedinhos do carrinho, ou do material que ela tem em mãos, e não compartilha, e não troca, e não usa esse material para interagir com o cuidador, com a pessoa que está tentando brincar ali com ela. O quarto sinal que eu achei importante trazer para vocês é pobreza e ausência de balbucios. A criança, quando ela é muito pequenininha, quatro, cinco meses, ela já começa a soltar uns somzinhos, responder com um gritinho. Então, assim, a criança que está dentro do espectro ali, a gente começa a perceber que tem uma pobreza muito grande. Então, assim, faz muito pouco, ou faz só uma coisinha, não se estende num gritinho, numa brincadeira. Então, assim, é uma pobreza mesmo, né? Faz, como a gente falou. Chega, faz. Ah, meu filho faz. Mas qual é a quantidade que ele solta esse balbucio? Com uma criança de seis meses de idade, já é um marcador importante. Seis meses, já tem que fazer a troca. O que é a troca de balbucios? A mãe, o pai, o cuidador, nos momentos de troca de fralda, nos momentos de brincar com a criança, começa a falar com a criança. A criança está conectada, prestando atenção, olhando. Quando o cuidador para de falar, então fala qualquer coisa. O bebezinho da mamãe, esse pezinho, parou. Nessa hora que para, a criança continua e faz. Da, 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 e a criança para e olha para o cuidador, esperando a continuidade. Aí, o cuidador continua e para. Quando o cuidador para, a criança continua. Essa é a troca de balbucios que nós falamos. Com seis meses de idade, é já importante que a criança tenha essa troca. É um ato comunicativo. Isso mesmo. E vamos para o último, né? Que é super importante também. O que acontece é que a pessoa conversa. Nossa, mas meu filho faz isso, meu filho tem bom contato visual, meu filho tem, né? É tranquilo, dorme dentro da normalidade. Só que o que acontece é que depois de um tempo, por volta de nove meses, a criança pode ser que ela comece a perder habilidades que ela já tinha. Então, assim, ninguém perde habilidades. A criança, ela aprende e ela vai desenvolvendo e aperfeccionar aquele aprendizado. O que acontece é que bebês, tem bebês que fazem tudo perfeito, vai fazendo bonitinho, dentro da normalidade. Só que chega um período da vidinha dela ali, que ela perde as habilidades que ela já aprendeu. Então, assim, se ela começa a babocear, ela para de babocear. Se é uma criança muito sorridente, ela começa a ser mais séria. Então, é importante que os pais percebam que isso não é uma coisa que, ah, ela está criando a personalidade dela, né? Ela está começando a ficar mais quietinha porque ela está crescendo. Não, é importante observar que isso é uma perda. E, assim, quantas perdas essa criança está tendo, assim, que ela já aprendeu e que ela está tendo. Então, é importante observar que tipo de perda, quais são as frequências dessas perdas, para que ela possa, né, ter uma atenção e ver se isso é uma fase que ela está aprendendo coisas novas. E é importante a estimulação. Se você viu que ela parou de fazer babocios, então vamos estimular para ver se ela responde. Exato. Para ela responder, ok, então não foi uma perda, ela só parou de emitir aquilo com frequência. Então, assim, às vezes a criança com muito estímulo, ela deixa de fazer aquelas coisas que ela já tinha aprendido. É. Toda regressão comportamental, todas as vezes que a criança vem numa evolução e para de evoluir ou perde habilidades, precisa ser investigado, precisa de uma avaliação com um profissional do desenvolvimento imediatamente. Liga aqui, marca com a Michelle, a gente tem profissionais super capacitados para fazer esse tipo de avaliação, desses detalhes sutis. Não fique dando desculpa, porque a gente tende, né, Mi, a dar desculpas para os casos. Então, a gente fala, ai, é porque o pai foi viajar e a criança ficou muito chateada, você estava contando de um pacientinho seu. Então, assim, o que acontece é que o bebê, ele fazia todos os sintomas bonitinhos, né, aí teve um, a mãe mudou de residência, a avó acabou falecendo, o que a criança fez? Ela parou, ela era muito sorridente, ela parou de sorrir, ficou uma criança mais séria, e a mãe achou que aqueles sintomas, aqueles sintomas que já vinha apresentando, era por conta da perda da avó, que a criança estava sentindo falta da avó, por conta da mudança de casa, que podia ser um ambiente, né, diferente. Então, assim, a mãe ficou em negação e ficou achando que aquilo era motivo de outras coisas que tinham acontecido no externo. Mas, na verdade, não, a criança teve uma perda, a mãe achou que não era nada, deu uma ignorada nos sintomas, e depois a criança foi crescendo e os sintomas foram ficando mais claros, e aí foi feita, né, uma intervenção e a criança foi diagnosticada com autismo. E é importante a gente não perder esse tempo, né? Exato. Quando a gente perde tempo, a gente perde, né, estímulos e coisas que é super importante para o desenvolvimento da criança. Exatamente. O mais importante desse vídeo é a gente entender que as crianças, com meses, seis meses, um ano de idade, elas precisam fazer os atos esperados, então, contato visual quando a gente chama o nominho deles, interação e gracinha, reciprocidade na interação quando a gente faz a estimulação disso, troca de balbucios, pelo menos 70% das vezes que a gente estimula, que a gente pede, pelo menos de 70% a 80%, então 70% é o mínimo, porque o que os pais geralmente fazem? Eles veem, ah, mas meu filho já fez isso sim, outro dia... E eles veem se já fez ou se não fez, não basta ter feito uma, duas ou três vezes na vida, tem que fazer consistente, recorrentemente. Qualquer coisa diferente disso, se parou de fazer ou se nunca desenvolveu as habilidades necessárias que nós falamos aqui, precisa procurar um especialista imediatamente, não espera diagnóstico, não espera convencer todo mundo da família, porque todo mundo fica falando, imagina, não é nada, isso é normal, cada criança é seu tempo mesmo, você também era assim, as avós falam para os pais. Sim, tem comparação, tem essa questão de comparar, ah, então você está criando pelo em ovo, parece ser louca, as mães que ficam um pouco mais atentas, costumam chegar a comentar, mas aí vem alguém e fala, não, para, e amanhã acaba, não, realmente estou ficando... E nisso vai perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo, o que a gente indica? Vai para a estimulação precoce, se desenvolveu bem, a gente nunca vai saber se já iria desenvolver ou se foi por causa da estimulação, mas trate como um comportamento ou como uma estimulação preventiva, a gente consegue prevenir maiores estragos se a intervenção for imediata. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Espero que você tenha gostado, Mi, foi 10, adorei, muito obrigada, obrigada mesmo. Um beijo para vocês, até mais.